Como que a gente sabe, né, a textura do solo? Existem métodos padronizados em laboratório. Aí você vai ligar no laboratório e vai falar, ah, eu quero fazer a análise textural do meu solo. Então é um laboratório de física do solo que vai fazer. Aqui em Campinas, no IAC, a gente tem o laboratório de física do solo, que você vai mandar lá pra poder fazer a sua análise do solo. Em cada lugar, existem vários outros laboratórios, tá? Aí lá é o laboratório da professora Isabela. E é muito interessante. Então você vai mandar, existem diferentes métodos de você fazer essa análise de granulometria, que é essa análise textural. E o método mais comum é o método através da pipeta. Então o que eles fazem? Você chega lá, o seu solo chega lá, eles vão secar o seu solo, vai peneirar. E através das diferentes granos, através das diferentes malhas de peneira, Então vai ficando separado. A parte mais grossa vai ficar retida numa peneira, a parte mais fina em outra. Então ali, na peneira, você já tira a fração areia. Porque essa fração areia, você consegue tirar na peneira ainda. Mas aquela parte mais fininha, fininha, que vai ficar argila, cilt, você não consegue tirar na peneira. Você vai ter que fazer um outro método. E um dos métodos mais comuns é o método da pipeta. O que vai acontecer? Essas partículas, por elas serem menores, elas têm uma ação que a gente chama de coloidal. Quando você dispersa ela na mistura na água, ela não decanta facilmente. A argila, ela vai decantar facilmente. Porque ela é mais pesada, densa. Então, você poderia também separar sim. Mas a gente já separa na peneira. Por quê? O cilt, ele é intermediário, né? Então aqui, a gente vai ter, dentro dessa fração cilt, algumas partículas que são primárias. Ou seja, que elas são ainda daquela rocha mãe mesmo, assim, bem. E elas vão decantar com mais facilidade. E tem algumas partículas que já são frações minerais secundários. Ou seja, aqueles minerais primários que foram transformados com a ação daqueles agentes de temperismo, né? Temperatura, micro-organismos, várias outras coisas, que eles já se transformaram em outros minerais. Que são os minerais secundários, que são menores. Esses são mais difíceis de decantar. E a argila são minerais secundários. Eles já não têm mais aquelas características da rocha mãe. Já mudou bastante coisa. Então, ele vai ficar. Então, você vai ter lá, por exemplo, um equipamento, né? Que vai ficar lá com o solo todo. Uma mistura, né? De água com o solo. Ele vai ficar lá todo, assim... Igual aquelas lagoas que a gente vê depois da chuva, com aquele aspecto barrento. Vai ficar assim. Então, tem as diferenças, né? Então, por exemplo, assim... Aqui a gente vai jogar produtos que são dispersantes dessa argila. Você joga os dispersantes. E esses dispersantes aqui vão fazer com que essa argila saia daqueles agregados. Que normalmente a argila vai criando agregados no solo. Que é uma atividade mesmo, assim, de ligações físico-químicas para formar partículas maiores. Vamos supor. Então, uma partícula pequena de argila com outra, com outra, com outra. Elas vão se juntando, vão se agregando e formando os agregados. Que são frações sólidas maiores, tá? Então, para dispersar tudo isso, é jogado esse produto para dispersão. Então, através do tempo, você vai coletando e vai sabendo aqui qual que é a diferença. Os primeiros a descerem é o silt. E depois, o que vai ficando mais disperso, mais difícil, é a argila. Então, é assim que é um dos métodos. Depois, tem outros métodos também.